Bom dia para você Sagitariano, mais uma leitura na energia geral de Sagittário, o elemento fogo. Se eu sigo na Sagittário, Ascendente, Solar, Lunar, em Sagittário, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você está atravessando. Mas se não ressoar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir desse momento para Sagittário. Já tirei em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Setor financeiro, Sagittário, é alguém que está te devendo e marcou uma determinada data, essa pessoa não vai honrar o compromisso nessa data, vai prolongar mais ainda. Fala também sobre você descobrir a falsidade de alguém dentro das próximas horas. Aqui diz também que vocês estarão recebendo um grande livramento. Alguma coisa que vem na tua direção, Deus não vai permitir te atingir, amém? E a gente dá início assim a nossa mensagem para Sagittário a partir deste momento. Sobre a família, vocês estarão batendo de frente com alguém bastante inconveniente, como se essa pessoa se sentisse no direito de interferir ou de dar palpite nas suas escolhas. E vocês estarão impacientes em relação a essa pessoa. Segundo, setor financeiro, há algumas preocupações, gastos maiores do que os ganhos, e isso vem te desestabilizando com frequência. Essa semana você terá uma grande vitória no setor financeiro, mas aqui diz que Sagittário precisa ficar calado, não falar sobre essa vitória, não expor essa vitória. Você também vai assinar um documento que vem através de gerações, para quem está desempregado. Novos contratos serão assinados, que vão trazer para a tua vida mudanças. As dificuldades que você está enfrentando, elas são passageiras. Para você que está tentando recomeçar, colocar o teu próprio negócio, que está encontrando dificuldade, essas dificuldades, elas irão passar. Alguém está esperando o momento certo de se reaproximar. Já sentiu que você está com raiva, que você não está ali muito bom, e essa pessoa está esperando uma brecha ou um momento de se reaproximar aí de você. A compra de um carro novo também irá acontecer durante a semana. Aqui diz que Sagittário novamente dá naquela energia. Faz dias que está vibrando nessa energia aqui. Um jovem da tua família vai ter um problema com a justiça. E alguma coisa que você vai ter que ajudar, você vai ter que intervir ou interferir. Alguma coisa que você tenha esperança de conseguir, você estará conseguindo. Vem dinheiro inesperado na tua energia durante a semana. Eu vejo dinheiro inesperado que traz estabilidade e que traz equilíbrio também. No amoroso, vocês estarão tendo um novo relacionamento. Alguém novo estará surgindo na tua vida. E aqui fala sobre entusiasmo, sobre empolgação. Para quem está trabalhando em empresa privada, essa semana vocês terão vontade de desistir, de te pedir conta e sair. Você também vai finalizar uma amizade. Para quem teve prejuízos, perdas financeiras, vocês estarão conseguindo recuperar. Eu vejo muito entusiasmo, muita força de vontade. E você conseguindo colocar as coisas em ordem. O passado surge, o passado volta para a tua vida. E muitos não saberão dizer não ao passado. Você tem uma ligação muito forte com o passado. O Sagitário vai assinar um documento importante que traz mudanças significativas para a tua vida. No amoroso, você terá motivos para comemorar. Teus caminhos abertos, muitos estarão em busca de algo espiritual para... É como se você estivesse buscando um alento. Entende? E é como se você buscasse numa igreja, no centro, algo nesse sentido. No setor financeiro, uma fase de muita satisfação, de colheita dos teus esforços se inicia. Fala também sobre a mudança de pensamentos. Você vai fechar um círculo da tua vida de maneira inesperada. Não é uma coisa que você vem planejando, Sagitário. Mas Deus quer. Deus vai permitir que você feche. Setor amoroso. Eu sinto o Sagitário bastante cansado, sobrecarregado. O que diz que tu terá duas grandes conquistas no setor financeiro, onde você vai alcançar estabilidade. Eu vejo a busca por paz. Você também vai dar as costas para algumas pessoas. Setor de trabalho, essa semana, vocês estarão sentindo um cansaço muito grande. Em relação à família, uma pessoa idosa vai trazer algumas preocupações. Eu acredito que possa ser alguma coisa relacionada à saúde dessa pessoa idosa. Vitória sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. Aqui diz que grandes serão os desafios na tua vida. Mas grandes serão as vitórias também. O desentendimento que você teve com uma figura masculina alguns dias atrás, esse desentendimento é passageiro. Você vai conseguir reverter a situação. Não sinto que você guarde mágoa ou ressentimento dessa pessoa. Nada disso. E vocês estarão... É como se você estivesse tendo a oportunidade de ficar em paz com essa pessoa. Essa semana, os gastos inesperados ou perdas financeiras vai te trazer um pouco de preocupação. Mas aqui diz que você deve guardar o seu coração. Ser mais paciente. Deus está no controle. E não se desesperar diante das dificuldades. Falsos amigos também tentarão se reaproximar. Uma viagem você vai fazer de última hora. Não é uma coisa que você venha planejando de agora. Não é. Alguém vai te pedir ajuda financeira. É uma pessoa jovem. Uma pessoa vai precisar do teu auxílio, da tua ajuda. Em relação ao amoroso, alguém vai te bloquear. Alguém ali que você conheceu ou estava conversando. Alguém que você estava colocando algum tipo de expectativa. Hoje ou durante a semana, você vai perceber que essa pessoa te bloqueou. Deus estará te unindo a pessoas da tua família que você está afastado. Eu sinto que houve aqui alguém que virou as costas para vocês. Mas que retorna para a tua vida dentro dos próximos dias por necessidade. É como se essa pessoa precisasse da tua ajuda. Amém, queridos? E o mais eu vou ficando por aqui. Que o Papai do Céu te abençoe. Te guarde, te livre de todo mal. Não sei o que você está atravessando. Só sei que Deus, Ele é maior que tudo. E Deus, Ele está no controle de tudo. E se Deus está no controle, não vamos perder a esperança e nem a fé. Vamos continuar. Deus te abençoe. Até a próxima.